Incomoda, incomoda, geral tá ligado que o Manguinho é foda Incomoda, incomoda, geral tá ligado o bonde do Manguinho é foda Esse é o bonde do Manguinho que incomoda Muita gente novinha quando vê peste, alemão quando vê treme Esse é o bonde do Manguinho que chegou pra incomodar Vai enrolar na favela e os cana não conseguem entrar Incomoda, incomoda, geral tá ligado o bonde do Manguinho é foda Incomoda, incomoda, geral tá ligado o bonde do Manguinho é foda Incomoda, 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 geral tá ligado o bonde do Manguinho é foda Incomoda, incomoda, geral tá ligado o bonde do Manguinho é foda Incomoda, incomoda, esse é o bonde do Manguinho que incomoda Incomoda, incomoda, geral tá ligado o bonde do Manguinho que chegou pra incomodar Vai enrolar na favela e os cana não conseguem entrar Incomoda, incomoda, geral tá ligado o bonde do Manguinho é foda Incomoda, 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 geral tá ligado o bonde do Manguinho é foda Incomoda, geral tá ligado o bonde do Manguinho é foda Tchau, tchau.